Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo concedente ao debate, agora é a parte 3 tem bastante coisa ainda, eu vou estar analisando aos poucos e recomendo você aí no meu site que é www.professorfabiosabino.com.br lá existe um link chamado blog, lá contém alguns estudos e aos poucos eu vou estar inserindo lá alguns estudos em pdf, mas não esqueça de entrar lá, adquirir os meus DVDs, os meus produtos, meu livro que será lançado no mês de novembro, o manual de exagésio foi esgotado, então os livros que tem na promoção quando você for comprar a promoção, que no caso teria que ter o livro, então você me manda um e-mail no lugar do livro você pede um outro DVD, então espero que você possa me ajudar nesse meu trabalho aqui de investigação textual que eu venho fazendo, vou dar play aqui ao vídeo para você saber do que trata o assunto aqui e depois nós vamos a uma análise textual da questão é aqui que eu vou tratar com vocês, a mulher lá de João capítulo 4, versículo 18 a mulher do poço lá, a mulher samaritana do poço de Jacó o Rubens está afirmando que aquela mulher não tinha cinco maridos, ela tinha cinco deuses essa mulher afinal, tinha cinco deuses ou tinha cinco maridos? essa é a afirmação do Rubens, vamos ver qual foi o desfecho desse comentário aqui depois eu vou analisar com vocês ali está perguntando, no texto está Baal, então tem que ser Baal, então tem que ser deuses é isso que ele está afirmando aí agora vai ser a parte do Elis Soriano que vai perguntar para ele em qual referência ele afirmou isso você disse que a palavra Senhor lá vem de Baal de qual dicionário bíblico hebraico você obteve isso? que o significado da palavra, algumas traduções marido, outras Senhor ou homem lá vem de Baal na situação da mulher do poço com Jesus sim, eu respondo bem rápido, não tomou o tomo pelo tempo dele em várias, algumas bíblias tem, eu tenho em casa a bíblia na linguagem de hoje nela no dicionário está escrito lá que Baal na língua dos cananeus é a palavra Senhor veja bem, na bíblia que ele fala, não no conteúdo bíblico está se referindo a um dicionário que existe no final dessa bíblia que diz que Baal é Senhor ou é marido, etc e tal mas tem que tomar justamente cuidado porque nem sempre a palavra sendo atestada Baal Baal tem um sentido pejorativo, tá? é isso que eu vou demonstrar para vocês mas vou dar continuidade no vídeo aqui na mulher da bíblia, você vai ver escrito como eu já citei agora é... é isso que o rapaz perguntou, você tem que mostrar no texto, no texto ali dessa versão que está escrito Baal mas no próprio texto não está escrito Baal, está escrito marido, tá? é a palavra marido, que é a mesma coisa aí está falando que a palavra marido é a mesma coisa beleza, vamos lá o moderador é que lhe pedir então um pouquinho de tempo só um minuto a mim pode ficar com cinco, dez eu não importo não tudo bem eu quero dizer isso mas eu quero dizer isso quando nós falamos às pessoas, nós precisamos de evidência do que estamos dizendo quando nós falamos às pessoas, nós precisamos de evidência daquilo que estamos dizendo mas está sendo transmitido no mundo inteiro bom, senhores, é isso aí agora vamos lá afirmação, o rapaz pediu a prova realmente, quando você vai, você tem que dar as provas bom, a pergunta é a mulher de Samaria teve cinco maridos ou cinco deuses? bom, o versículo em si é esse aqui porque cinco maridos já tiveste e esse que agora tens não é o teu marido e isso disseste com verdade após a palavra pentegar andras eskes isso no grego cinco, pois varões tiveste não fala nem de marido o grego vai falar de varões foi construído uma teoria de que a narrativa da mulher samaritana no poço é uma alegoria do começo ao fim e que a mulher é um símbolo do povo samaritano isso aqui é uma vertente que surgiu existe um fundo histórico dessa narrativa? dessa narrativa não, um fundo histórico do povo samaritano existe está registrado em segundo rei 1724 que o rei da Síria trouxe gentes da Babilônia cultava Ramatze e Farvaim e fez habitar nas cidades de Samaria que até então era a capital das dez tribos nortes eu vou falar um pouco rápido e não vou detalhar muito para não delongar esse vídeo e que cada conjunto de pessoas trouxeram consigo o culto de suas divindades nacionais que eram adorados lado a lado com o Senhor então quando o povo em 722 vai para o cativeiro Assírio aí existe o registro que o rei da Síria trouxe gentes de outras nações para povoar o remanescente que ficou na capital samaritana que era a capital das dez tribos nortes não era a tribo sul que era Judá e Benjamin mas as tribos nortes aí parece que essas pessoas quando chegaram lá trouxeram seus deuses de onde que originou-se segundo a história o povo samaritano alguns acreditam que a expressão cinco maridos da samaritana eram deuses alguns acreditam enquanto o marido que não era um marido estava relacionado a uma forma de culto espúrio ao Senhor que para os judeus era um pouco melhor do que o paganismo mas esta interpretação engenhosa não tem fundamento depois eu trago a bibliografia de quem? um estudioso que acredita nessa informação mas não se pode afirmar que a mulher tinha cinco deuses quando na verdade existiam sete conforme a narrativa então não posso dizer que ela tinha por causa lá que trouxeram os deuses ali são cinco nações mas não eram cinco deuses eram mais do que cinco vamos lá os de Babilônia fizeram vamos lá Sucote e Bemote um deus os de Kuta fizeram Nergal os de Ramate fizeram Assina acima os Aveus fizeram Nibás e Tartak e os Sepharvitas queimavam seus filhos ao deus Adramelec e a Anamelec então eram sete deuses de Serfavaim isso está em 2 Reis 17, 30 ao 31 então para aqueles que fazem uma conjectura dizendo que o cinco ali, cinco mais, representa cinco deuses então não é cinco deuses são sete são cinco nações que vieram porém sete deuses só uma questão de informação além disso, esses não foram os objetos de culto em sucessões mas, ao mesmo tempo de modo que a suposta analogia com os maridos sucessivos da mulher samaritana quebra bom mais uma vez a alegoria implicaria que as divindades pagãs foram os deuses legítimos de Samaria enquanto o Senhor que veio a ser adorado não era um verdadeiro marido em tudo portanto, a relação de Samaria ao Senhor era de tipo ilegítimo e vergonhoso nenhum escritor cristão do primeiro século ou de qualquer século se aventurou a construir uma alegoria tão blasfema quanto suas implicações são examinadas esta fantasia pode seguramente ser rejeitada esta aqui é a bibliografia da questão do estudioso, tá certo? bom vamos analisar então o vocábulo baal vamos ver o sentido que o vocábulo baal tem será que é sempre o sentido pejorativo? bom primeiro que o vocábulo baal ele tem o sentido como verbo o sentido como substantivo o aramaico judaico da tradição babilônica relata que o vocábulo tem o significado de ter relações sexuais com já o cirico e o árabe relata a tradução de para se casar alguém para se casar ou também tem o sentido de preparado em documentos de damasco o acadiano aqui documentos de damasco tem o sentido de preparado o acadiano relata a forma abel com o significado de governar isso no sentido verbal agora o que nos interessa é o substantivo bom baal vamos falar do samaritano então o pentateu do samaritano eles desenvolveram um pentateu cinco livros vamos colocar assim registra a forma baal ou bal o ugarítico e o fenício relata a forma bal ou bal o aramaico be'el o acadiano belu o amorita e o cananita que o Rubens fala ali no vídeo relatam barlu ou balu com os seguintes significados qual o significado então? proprietário senhor e marido então a raiz etimológica semítica semítica está falando de proprietário senhor e marido não em um sentido tejorativo tá bom? esse significado se desenvolve com as seguintes palavras então você tem o que se desenvolve com o vocábulo ba'al você tem ba'al com uma escrita plena tá? mas um kamatz aqui um sistema maçoretico você tem be'al você tem bel comparando com aviatar você tem a comparação com berliadar você tem be'aliar você tem balir você tem balar já a forma do plural você tem a seguinte forma você tem be'alim você tem ba'alei você tem balaiv você tem ba'alehen conforme êxodo 21-29 e Isaías 1-3 bom quais as conotações conotações que existem da palavra ba'al será que existe um único significado uma denotação não a palavra ba'al pode ficar proprietário e marido conforme êxodo 21-3 gênesis 23 detorno 22-22 leituras conjecturais levítico 21-4 êxodo 21-22 segundo salmão 11-26 provérbios osés etc e tal a palavra ba'al também pode ficar proprietário rural e cidadão tá? e se vem Josué 24-11 Juízes 9-2 9-46 25 primeiro salmão 23-11 segundo salmão 21-12 e etc e tal a palavra ba'al também pode ficar senhores das nações senhores pessoas tá? conforme Isaías 16-8 e salmo 68-31 a palavra ba'al também é nome de uma divindade também é nome de uma divindade também ba'al pode ser o indivíduo o Deus o indivíduo mas para isso se utiliza o artigo rabahar tá? antecedendo o substantivo conforme Juízes 2-13 6-31 primeiro reis 18-21 versículo 26 segundo reis 21-3 23-4 e etc a pancada de referências bíblicas e aqui embaixo está a bibliografia utilizada nessa análise que eu fiz essa investigação tá? bom nós vamos fazer uma análise de atestações do vocábulo ba'al se o vocábulo ba'al é um vocábulo errado para estar na bíblia então senhores se sentem se preparem porque o negócio agora vai ficar meio complexo tá? se o vocábulo ba'al tem sentido pejorativo o que dizer das seguintes passagens exemplo Gênesis 20 versículo 3 diz assim Deus porém viu a Bimeleque em sonhos de noite ele diz vai ser punido de morte por causa da mulher que tomasse porque ela tem marido então se você for pegar marido aqui no texto hebraico lá de Gênesis capítulo 20 versículo 13 vamos lá Gênesis 23 vamos pegar aqui para ver qual a expressão que está lá Gênesis capítulo 20 versículo 3 olha a palavra que vai trazer o mesmo texto aqui olha a palavra aqui ba'al tá? vou até subir um pouco mais aqui pronto aqui ba'al entende? então o contexto está falando da irregularidade de uma pessoa pegou a mulher não sei de quem Deus porém viu a Bimeleque em sonhos de noite ele disse vai ser punido de morte por causa da mulher que tomasse porque ela tem marido olha você vai ser punido porque aquela mulher tem um Deus viu? você pegou logo aquela mulher então se ela tivesse um Deus seria bom e pegou aquela mulher para ensinar quem era o verdadeiro Deus para essa mulher então tem que tomar cuidado não radicalizar porque está escrito ba'al porque é errado não aqui em Gênesis já tem uma prova ó êxodo 21 22 diz o seguinte se homens brigarem e inferirem mulher grávida e forem causa de que a morte porém sem maior dano aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo que lhe exigiram o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinar então conforme lhe exigir o Deus da mulher ô senhores aí qual o vocábulo que está em êxodo 21 22 ba'al também professor tem como mostrar tem êxodo 21 22 vamos lá êxodo 21 22 vamos ver qual a palavra que está 21 versículo 22 pronto qual a palavra que está lá professor vamos pegar aqui pronto aqui embaixo vou subir um pouquinho para vocês verem aqui ó ba'al ba'al ra'isha venatã ba'al mesmo vocábulo tá bom senhores vamos pegar mais uma referência Isaías olha essa aqui todo mundo fala porque o eterno é o meu criador então o eterno é teu criador se prepare porque diz assim olha Isaías 54 5 porque o teu criador é o que? o teu marido ó senhor dos exércitos é o seu nome o santo de Israel o teu redentor ele é chamado Deus de toda então você não diz que o teu criador é o eterno então vou dizer uma coisa Isaías 54 5 vou te mostrar quem é o teu criador agora Isaías 54 não é isso? é Isaías 54 5 vamos ver lá então agora quem é o teu criador Isaías 54 verso 5 vamos ver quem é o teu criador olha lá porque o teu criador é o teu marido não é isso? então tá que boa lei sabe o que é isso aqui? boa lei é ba'al é uma construção de ba'al tá certo? só para vocês verem vou pegar o dicionário aqui vamos fazer análise aqui olha aqui ó ba'al tá? o que é isso? é um verbo tronco cara participa o masculino plural construindo com o sufixo da segunda pessoa do feminino singular então você tem a própria construção que é o teu marido então ele é o teu ba'al porque o teu criador é o teu ba'al o senhor dos exércitos é o seu nome então o próprio criador é o ba'al tá vendo agora? você vai radicalizar já que eu não posso ter nada ba'al então coitado profeta Isaías o próprio eterno falando para o teu exército ó porque o teu criador é o teu ba'al então o teu criador é o teu ba'al tem que tomar cuidado para não ser radicalista tá? agora vamos para o novo testamento então nós estamos vendo que Moisés errou Isaías errou todo mundo errou por ter pego o vocábulo ba'al vamos ver o novo testamento também se erraram Marcos 10 10.12 diz o seguinte e se ela repudiar seu marido e casar com outro comete adultério e aqui é Jesus ensinando acerca do divórcio do adultério se ela repudiar quem? o seu ba'al e casar com outro comete adultério aqui o contexto é o que tem nada a ver com deuses mas Jesus está utilizando qual vocábulo aqui? Marcos 10.12 se eu for pegar Marcos 10.12 no aramaico como alguns queiram Marcos 10.12 vamos ver o que diz lá professor 10.12 qual vocábulo que está lá professor? 10.12 olha lá se ela repudiar seu marido e casar com outro comete adultério qual vocábulo está aqui? ba'al se você quiser o aramaico você tem buela aqui você tem aqui na pexita e o aramaico está aqui ba'ala ba'ala então é ba'al do mesmo jeito então Jesus também cometeu erros por ter usado o vocábulo ba'al em Lucas 2.36 diz assim havia uma profetisa chamada Ana filha de Fanuel da tribo de Asser avançada em dias que vivera com seu ba'al sete anos desde que se casaram a mulher então viveu com ba'al Ana filha de Fanuel mas o texto lá está ba'al professor Lucas 2.36 vamos lá Lucas eu só estou mostrando que as pessoas tem que tomar cuidado não é porque está escrito ba'al porque é ba'al Lucas deixa eu pegar aqui Lucas 2.36 vamos lá Lucas 2.36 vamos ver então qual o vocábulo que está lá professor professor onde está o vocábulo ba'al deixa eu subir um pouquinho aqui para os senhores pronto vamos pegar aqui ba'al está aqui senhores também ba'al bom para mim não pegar todas as passagens vamos denomar o vídeo ato 5.9 diz o seguinte tornou-lhe Pedro porque entrasse em acordo para atentar o espírito do senhor eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido eles te levaram lembra de Análise Safira então aí ó ba'al seu marido a Análise era ba'al bom aí então Lucas também errou escreve atos dos apóstolos e Paulo também cometeu erros por quê professor? porque Romano 7.2 Paulo diz o seguinte ora a mulher casada está ligada pela lei ao ba'al enquanto ele vive mas se o mesmo morrer desobrigada ficará dali com o jugó e Paulo também usou ba'al e aí como fica? 1 Coríntios Paulo também usou ba'al bom mas por causa da impureza cada um tem a sua própria esposa e cada um tem o seu próprio ba'al pode ir lá no Aramate você vai encontrar ba'al nessa passagem e Paulo também errou para a igreja de Éfeso porque Paulo usou também o vocábulo ba'al Paulo diz o seguinte não obstante vós cada um de pérsia e também ame a sua própria esposa como a si mesma e a esposa respeite o seu ba'al marido ficou claro então senhores professor mas lá no texto de João 4.18 qual o vocábulo que está lá vamos pegar vai estar ba'al também senhores porque é marido João capítulo 4 versículo 18 vamos pegar lá lógico você só vai ver isso aqui no aramaico tá bom tá aqui tá ba'alim está aqui aí aqui ba'alim tá aqui ba'al é a mesma construção senhores então eu não posso radicalizar porque se eu for radicalizar vou dizer que então Paulo errou Lucas errou e tantos outros erraram também todos os outros erraram também agora dentro de uma análise contextual do texto será que ali se refere a Deus e senhores ou a marido mesmo bom disse-lhe Jesus vai chama teu marido e vem cá então vou tirar a palavra marido vou colocar ba'al vai lá chama teu Deus e vem cá o Deus ia atendê-la senhores olha a regra contextual agora no versículo 16 do capítulo 4 de João Jesus fala vai chama teu marido e vem cá chama chama o verbo chamar chama teu marido e vem cá ou seja e traga-o aqui chama teu marido e traga-o aqui aí olha o versículo 17 olha o que ele respondeu a mulher não tenho marido não tenho marido ou seja então olha não tenho deuses não tenho marido replicou Jesus bem de sete não tenho marido versículo 18 porque cinco maridos já tivesse e esse que agora tens não é teu marido e isto disseste com verdade aí olha o versículo 19 senhor disse-lhe a mulher vejo que as profetas a mulher ficou admirada não é porque ela adorava deuses porque como era a nação samaritana as pessoas sabiam que muitos ali adoravam deuses isso era surpresa alguém falar você adora a deus não era surpreendente agora o que surpreendeu a mulher não é um fato de deus um fato sim íntimo da vida dela que realmente ela teve outros maridos e ela ficou surpreendente nossa esse homem realmente conhece da minha vida vejo que és profeta você está vendo a análise contextual já identifica que ali é marido no sentido humano mesmo de homem e não no sentido de deuses ok aí vem assim versículo 20 nossos pais adoraram neste monte vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar disse-lhe Jesus mulher podes crer-me que a hora vem enquanto nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o pai quem ela adorava o pai o próprio versículo 21 já diz eles adoravam o pai lá em Samaria os judeus adoravam o pai o eterno lá em Jerusalém você vê que o contexto aqui fala de um único deus um único ser e não vários versículo 29 vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito será este porventura o Cristo então ela ficou surpresa saber se Jesus era o Cristo pelo fato de Jesus ter trazido algo íntimo da vida dela olha o versículo 41 muitos outros creram nele por causa da sua palavra versículo 42 e diziam a mulher já agora não é pelo que dissesse que nós cremos mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o salvador do mundo então o povo esperava isso agora por que eles esperavam isso porque eles tinham o Pentateuco o seu samaritano e acreditavam nesse Messias e não nos seus deuses lá então gente veja bem de todas as ervas que eu coloquei aqui tem que tomar cuidado primeiro eu fiz com vocês uma parte esboçal do que existe de fundo histórico concernente a essa ideologia que construíram que o 5 maris ali era 5 deuses eu fiz a análise etimológica do vocábulo para vocês verem que eu não posso generalizar particularizar um vocábulo e achar que aquilo significava apenas aquilo isso é uma distinção etimológica que eu fiz para vocês aí depois eu fiz uma análise de atestação do vocábulo baal porque se realmente o vocábulo baal é um vocábulo errado para estar na bíblia então todos esses escritores do Gênesis do Êxodo Isaías porque o teu criador é o teu baal então todos cometeram erro então certos estão os seres humanos de hoje os escritores ali todos se equivocaram ali isso gente é visão de pessoas religiosas que não estudam então tem que tomar cuidado faça uma averiguação mais detalhada se não conhece hebraico aprenda vai sair o meu DVD coleção completa para você aprender o hebraico um curso avançado de hebraico e de grego para você ter essa condição de pegar um dicionário pegar a bíblia hebraica ou papiro um código sei lá o que seja para você aprender então até o final do mês que vem vai estar completo a coleção vai ser acho que mais de 10 DVDs só de aula de hebraico bíblico avançado tá certo? então está aqui mais um vídeo não esqueça adquira meus produtos para me auxiliar nesse meu trabalho nessa minha investigação compartilha esse vídeo e não se esqueça senhores de deixar as propagandas dos vídeos passarem para o completo então lembrando aqui os 5 maridos que aquela mulher tinha realmente era marido não tem nada a ver com Deus se alguém afirmar eu peço que você me dê melhores provas do que essas que eu estou aqui fundamentando para todos vocês sucesso até a próxima tchau tchau tchau